Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar para você os 6 nutrientes que você precisa no dia a dia para você manter a integridade do seu sistema imunológico. Seu sistema imunológico depende desses 6 nutrientes para você estar sempre apto para destruir patógenos, vírus, bactérias, fungos, intrusos do nosso corpo. Eu vou falar os 6 nutrientes, mas a primeira coisa que eu quero falar que não é os 6 nutrientes é que você primeiro deve manter um sono bom, você deve dormir bem, você tem que ter um sono reparador, porque senão o seu sistema imunológico vai ter problema também. O segundo que você precisa fazer é manter o seu intestino saudável também. A microbiota intestinal participa do sistema imunológico em digamos que uma porcentagem muito grande, então você tem que preservar, preservar, manter aí o seu intestino funcionante. Tirando esses dois aqui que são para mim as primordiais, vamos para os 6 nutrientes exercícios então que você precisa para manter o seu sistema imunológico funcionando a todo vapor, ou seja, funcionando dentro da legalidade, da normalidade. Não em excesso porque um sistema imunológico funcionando doidão é ruim e se ele estiver funcionando abaixo do limite também é ruim. Tudo no nosso corpo depende da homeostase. Homeostase é aquele negócio que fica aqui no meio, tá? Você tem variação para a esquerda ou para a direita e o negócio tem que ficar aqui no centro, como por exemplo o pH do sangue que tem que ficar em uma faixa estreita. Então vamos lá, primeiro nutriente é o selênio. Selênio é um micromineral que você precisa em baixas quantidades. Você encontra selênio na castanha do Pará, que hoje a gente chama de castanha do Brasil, tá? Selênio. Segundo, você precisa de zinco, zinco, fonte natural de zinco, abóbora, semente de abóbora. Tudo isso que eu tô falando também você pode manipular, é claro, e usar como um suplemento alimentar. Terceiro, você precisa também de cobre. Cobre e zinco tem que estar em uma proporção, os dois, tá? Esses dois elementos no seu corpo. Não adianta você ter zinco de mais e cobre de menos. Não adianta você ter cobre de mais e zinco de menos. Os dois tem que ficar em um patamar aí parecido, uma proporção de 10 para 1 no sentido zinco, tá? Pronto, já falei três. Agora o quarto, o quarto é a vitamina C. Vitamina C, você sabe que é um antioxidante muito bom. E vitamina C, ela ajuda você a preservar o seu sistema imunológico. Essa daqui, todo mundo sabe. Vitamina E. Muitas pessoas não sabem que a vitamina E, ela participa, assim, de uma forma muito grande para manter o sistema imunológico. Vitamina E, o melhor componente para você conseguir vitamina E seria o urucum, que dá origem ao colorau que o pessoal usa para fazer comida, tá? Então vamos lá, vitamina E, então. Pronto, vamos para o nosso sexto. O sexto é a vitamina D. A vitamina D, ela controla vários genes produtores de proteínas no nosso corpo, sabendo que muitos dos nossos defensores do corpo são proteínas formadas. Então, a vitamina D, ela é muito importante, porque se você tiver com problema de vitamina D, né? As expressões gênicas na formação desses nossos anticorpos, defensores do nosso organismo, pode ficar comprometida e aí você pode ter problema. Terminando aqui os nossos seis nutrientes para você manter o seu sistema imunológico funcionante, eu quero dizer para você que se você quiser aprender mais a fundo sobre todos esses procedimentos naturais, para você promover saúde, para você melhorar as suas condições de saúde e para as pessoas que já estão doentes, que tem alguma enfermidade, para você tratar muitas dessas doenças, você pode fazer um curso relacionado a tratamentos naturais. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. E eu quero que você veja aqui nesse vídeo o que o Fernando Betete falou sobre a Faculdade Indústria da Saúde Brasil e eu já volto aqui com você. Quero dar um recado para você profissional da área da saúde, Indústria da Saúde Brasil e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em Naturopatia via ensino à distância. Extensão Universitária em Fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão Universitária em Naturopatia, também via ensino à distância. Extensão Universitária em Orto Molecular mais Falassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem como prioridade formar profissionais na área da saúde natural. Você não precisa ter faculdade nem universidade. Você pode fazer esse curso no sistema de extensão acadêmica. Você vai receber o seu certificado no final desse curso, que tem uma duração de dois anos, um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, e você vai poder atuar na área da saúde natural como um profissional naturopata. A naturopatia é uma profissão que está no Cadastro Brasileiro das Profissões, assim como qualquer outra profissão que a gente tem no Brasil. Então, não perca tempo. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, atender os seus clientes e pacientes, ajudar as pessoas a ter saúde, essa é a sua oportunidade, não perca tempo. As aulas são online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. E as aulas são também ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Fica muito bom para você ter essa comunicação com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual. Não perca tempo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso e venha fazer parte do time de naturopatas profissionais da área da saúde natural, formados pela Faculdade de Indústrias da Saúde Brasil.